O Papa Francisco surpreende com sua simplicidade. Esse moto próprio, antico ministerium, interessante, não quer reinventar a catequese, ele não pretende inserir novidades ao ministério e à evangelização da igreja, mas ele quer reconhecer algo que muitas vezes a própria igreja não conseguiu oferecer o devido reconhecimento. O ministério de catequista, ministério, ministro é aquele que fala em nome de alguém, ou que faz em nome de alguém. O ministério do catequista é algo já íncito ao próprio concílio Vaticano II, e que em muitos lugares ofereceu belíssimas experiências. Os catequistas, que são reconhecidos como ministros, eles são mais perseverantes. É a experiência que se vê aqui no Brasil. Eles nutrem maior paixão, porque não é apenas uma motivação originada numa comunidade e destinada apenas à comunidade. Ele se reconhece de maneira mais vivaz, ele ou ela, na sua missão de evangelizador e evangelizadora. Ao mesmo tempo, ele nutre maior paixão por esta sua identidade de servo, um servo catequista que leva consigo o reconhecimento da igreja de um seu ou uma ministro ou ministra da própria igreja. É quase que é dizer, de um lado reconhecer a importância da missão e do outro agradecer por aquilo que eles são. Digamos, a novidade não está em algo não antes pensado, mas em ajudar-nos a fazer aquilo que nunca deveríamos ter deixado. Papa Francisco, de algum modo, retoma certas originalidades que a própria igreja muitas vezes esqueceu. Francisco é um grande catequista.